Ela recolhe cada papel que é jogado na grama, faz questão de deixar as pedras sem nenhuma terra, retira todo o mato e as flores desabrocham, cada dia uma mais bonita que a outra. Tudo começou com uma semente de girassol. A primeira flor que surgiu, feita pelas minhas mãos, pelas mãos de Deus, foi um girassol em homenagem à minha cachorrinha Pitoca. Rosana conta que viu o trabalho do pessoal da jardinagem da Comurque, mas a equipe saía e a sujeira tomava conta. Foi aí que ela resolveu abraçar a praça. Antigamente era bem cheio de lixo, porque as pessoas não tinham noção de que poderia ser uma praça muito bonita hoje, florida e colorida. Os vizinhos lembram bem como era a praça que fica no setor União, em Goiânia. Tinha arma branca, tinha arma de fogo, tinha muita coisa que a gente achava aqui no meio desses canteiros. Televisão, nós já achamos aqui no meio do canteiro, que eles roubavam e jogavam aqui. E aí quando trocou pelas flores, o que aconteceu com a bandidata? Mantou eles, né? Porque eles chegam aqui, a gente estava olhando, está varrendo, eles têm que dar licença, né? Eles sumiram todo mundo. Benedita também passou a ajudar a Rosana e ganhou um jardim em frente à casa. Eu não tenho coragem de mudar daqui nunca, cada praça. Todo mundo vem passear aqui, admira, né? As flores, a ventilação, tanto que é bom. Aqui é tudo de bom. É um paraíso isso aqui. Rosana também incentiva as crianças do bairro a cuidar do meio ambiente. Maju não tem nem dois anos e já é uma voluntária fofa. A praça hoje é o reflexo da alegria da Rosana. Tudo muito colorido e ela mesma que empinta tudo isso daqui. Olha os canteiros, os bancos e é uma realidade muito diferente da que ela viveu. Ela teve quatro hérnias de disco e um diagnóstico de não andar mais. Mas graças a esse trabalho, tudo mudou e hoje ela pode fazer, inclusive, muito mais, né, Rosana? Muito mais mesmo, inclusive pular canteiro, que eu pulo todas as vezes, graças a Deus. Me conta, como é que foi essa superação? É, o médico, ele disse pra mim que me prepare, que a medicação, que eu ia chegar ao ponto da cama. Que eu perguntei, até que ponto? Você vai perdendo, equilíbrio, perdendo tudo. Falei, eu não vou perder. Hoje eu pulo canteiro, corro atrás do caminhão, é a maior alegria da minha vida. A Rosana fez questão de gravar uma parte da reportagem vestida com o uniforme da Comurgui. É uma homenagem. Ela recebe mudas e apoio extra pra deixar tudo impecável. E fazer cada um que passa por aqui levar um pouquinho dessa beleza e dessa lição de como mudar o mundo a partir do seu. Pra você, com carinho. Obrigada. Uma rosa pra outra rosa.